Se a vida às vezes dá uns dias de segundo cinza e o tempo tica e taca devagar Põe o seu melhor vestido, brilha o teu sorriso e vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa e tudo não parece funcionar Deixa esse problema à toa pra ficar na boa e vem pra cá Do lado de cá a vista é bonita, a maré é boa de provar Do lado de cá eu vivo tranquilo e o meu corpo dança sem parar Do lado de cá tem música, amigos e alguém pra arrumar Do lado de cá Se a vida às vezes dá uns dias de segundo cinza e o tempo tica e taca devagar Põe o seu melhor vestido, brilha o seu sorriso e vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa e tudo não parece funcionar Deixa esse problema à toa pra ficar na boa e vem pra cá Do lado de cá a vista é bonita, a maré é boa de provar Do lado de cá eu vivo tranquilo e o meu corpo dança sem parar Do lado de cá, do lado de cá tem música, amigos e alguém pra arrumar Do lado de cá, do lado de cá Do lado de cá, do lado de cá, do lado de cá, vem pra cá Do lado de cá, vem pra cá, vem pra cá Do lado de cá, vem pra cá Do lado de cá, vem pra cá